A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Diva Brasil e da METX. Aqui, eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a Diva Brasil? A Diva é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A METX traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante, para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barras planejadas, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela METX apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com a Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Som em Cidade, a METX está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Som em Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para a Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente vai conversar com um convidado especial que vai ensinar a gente tudo sobre branding. O Gabriel Bonique, da UER, é uma empresa especializada em branding. É isso mesmo, Gabriel. Isso aí, Felipe. Há cinco anos a gente tem trabalhado com branding e começamos com o branding de destinos, que normalmente é o guarda-chuva dos bairros planejados e condomínios que a gente trabalha. E aí, mais recentemente, até depois que a gente entrou na DIT, a gente migrou e focou exclusivamente no mercado imobiliário. Muito legal, cara. Eu sou formado em marketing, não sei se eu já disse isso para você. E eu me formei lá em 94, acho, 95, nem lembro mais. E, cara, não deve ter mais muita coisa a ver não, né? O marketing daquela época com o marketing atual. Fala aí para a gente o que é que se manteve estável e o que é que mudou de lá para cá. Eu acho que essa mistura do que era mais antigo para o que é mais moderno, ele tem a ver também com o que a gente tem vivido hoje na mistura das disciplinas para o mercado imobiliário, sabe, Felipe? A gente tem um mercado que usa ainda técnicas um pouco mais antigas para tudo. Então, a gente está tendo uma atualização dos nossos processos, sejam eles do marketing quanto da concepção de produtos muito mais recentes. Então, eu vejo que para o nosso mercado exclusivamente, a gente está atualizando tudo simultaneamente, tanto as nossas práticas de projeto quanto de marketing. Então, não sei o quanto mudou, mas eu acho que a vida digital aí, o online, é o que mais tem impactado hoje quando a gente impacta os nossos clientes, os nossos usuários, os nossos projetos, enfim, de uma maneira um pouco mais ampla através do digital. Acho que essa é a maior alteração que a gente tem. Em termos de branding, com esse novo mundo digital, existe alguma diferença ou é a mesma coisa? O cuidado com a marca, o próprio posicionamento, o que é que mudou, Gabriel? Felipe, tem uma mudança grande pelo digital e tem uma mudança grande que se soma a essa digitalização das comunicações à mudança, digamos assim, mais analógica dos nossos projetos. Vocês falam bastante sobre a questão do novo urbanismo, das novas premissas e práticas de projetos. O que são essas novas premissas? São demandas da nossa sociedade, principalmente do Brasil, para que a gente tenha uma nova forma de fazer cidades, para que a gente tenha uma nova forma de conviver nos espaços analógicos, digamos. E aí, onde que essas coisas se misturam? O branding hoje, para os projetos imobiliários, ele vem a trazer e a comunicar uma série de novos valores que a nossa comunidade e sociedade, como um todo, deseja. Hoje, o papel das marcas é transmitir mensagens, Felipe, que vão além das mensagens relacionadas ao nosso mercado. São um conjunto de valores que as marcas têm que ter e têm que se preocupar, sejam eles sociais, ambientais, muitas vezes de posicionamento, de status, de diferenciação, que a gente tem que carregar nessas mensagens de marcas e que hoje impactam cada vez mais o mercado imobiliário e também os projetos que a gente atua. Então, é essa mistura entre digitalização e novas premissas projetuais que faz o branding ter um papel importante hoje no mercado imobiliário especialmente. E essa questão do branding aí, com os valores, cara? A pergunta é a seguinte, muita gente que está nos ouvindo são empresas de pequeno ou médio porte. Até que ponto isso é algo tangível para eles? Tudo bem, tem um conceito ali dos valores, mas na prática, na prática, como é que isso funciona para as empresas de menor porte? Bom, bacana. Eu vou usar um exemplo até que eu utilizei esses dias conversando com o Dany da Lotnet. O que acontece é o seguinte, Felipe. À medida que a gente foi tendo uma ascensão de renda e de acesso às informações também, no Brasil, o que acontece? Mesmo as menores empresas começaram a se sofisticar em todos os ramos. Então, se você for visitar hoje cidades pequenas, você pode pegar os restaurantes, a rede hoteleira, enfim. Todo mundo começa hoje a ter um esforço de padronização, tanto dos serviços que oferece, quanto da sua comunicação. Por isso que a gente tem hoje pubs de interior, a gente tem sushi em todos os lugares, por uma intenção de mudança no perfil de comunicação e de serviço. O que acontece para as empresas pequenas do mercado imobiliário hoje? A gente tem que mostrar aos nossos clientes, mostrar ao mundo por que a gente veio. Então, assim, todo mundo sabe que no mercado imobiliário a gente tem os nossos ciclos que são ciclos específicos, de expansão, de retração de mercado. É importante a gente ter uma marca forte para a gente ser reconhecido tanto pelos nossos parceiros, pelos nossos terrenistas e pelos nossos clientes em todos esses ciclos de mercado. Quem mantém a marca forte mantém mais reconhecimento e mantém mais valor em todas essas variações que a gente tem nas nossas marés de mercado, digo assim. Então, mesmo para as empresas pequenas, você ter uma marca mais forte, é importante porque você vai ser o primeiro a ser procurado na oferta de um bom terreno, de uma boa área. Você vai ser mais valorizado durante uma transição de uma negociação junto com o parceiro e também junto com o cliente final, logicamente. Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente te passa. Não interessa se você é dono de uma pequena lojinha ou de uma grande lojinha. O que o público quer hoje é uma profissionalização e uma personalização daquilo que você oferece tanto a nível de comunicação quanto a nível de experiência. E branding é isso. É tudo que você sente e vive a respeito de uma marca, de um serviço, de um produto. Quando você fala dessa questão da marca forte, a gente está falando sobre reputação da marca, a credibilidade dela, a visibilidade dela, e o próprio posicionamento claro, etc. E o que na parte de deixar uma marca forte tem a ver com marketing, com promoção, divulgação, e o quanto está relacionado, na verdade, a uma entrega de serviços ou produtos de qualidade no prazo de respeito ao cliente, ou seja, ao longo da história dela, até um histórico de entrega superior e de credibilidade e confiança com os clientes. É uma ótima pergunta, porque branding, marca, construção, é um equilíbrio, uma equalização entre aquilo que a gente promete e aquilo que a gente entrega. Então, eu costumo dizer de uma forma bastante simplificada de que branding é promessa e entrega. A gente tem uma tendência de, no mercado imobiliário, Felipe, ter empresas que entregam muito melhor hoje do que vêm prometendo. Então, assim, o tijolo e a argamassa, qualidade de obra, prazo, pontualidade, são melhores do que essa empresa comunica. E o que o público mais percebe como uma qualidade de uma empresa de loteamento, de urbanização ou uma incorporadora? Qualidade de obra, prazo, respeito aos cronogramas. Então, muitas das marcas que já estão bem consolidadas no mercado hoje, que resistiram mais tempo no mercado, já fazem isso muito bem feito. O importante é a gente conseguir comunicar, além disso, outros valores, como status, espaço, qualidade de vida, customização para os clientes que eles têm buscado hoje que algumas empresas têm conseguido oferecer muito bem. Fora as inovações de projeto, como a gente fala aí dos bairros planejados, novo urbanismo, projetos de uso misto que têm feito a vida ficar mais fácil. Então, são essas novas premissas projetuais, Felipe, que a gente precisa traduzir hoje, junto nas mensagens de marca dos nossos parceiros incorporadores, loteadores do mercado imobiliário. Ainda atrelada a pergunta anterior, quando você faz uma consultoria sobre marca em empresa, você entra no setor de marketing ou você também entra em outros setores da empresa? Maravilha. A gente entra hoje, e cada vez mais, na fase pré-projeto que a gente chama, na fase já de conceituação. Foram raros, Felipe, os casos em que a gente entrou junto com o setor de marketing. Por quê? O setor de marketing, muitas vezes, ele é muito tático, muito operacional, né? Ele já está fazendo a coisa girar ali no dia a dia. E o trabalho de branding, isso é importante a gente entender, ele é um trabalho de estratégia, né? Ele é um trabalho de gestão. O trabalho de branding, ele vai auxiliar a tua empresa a tomar decisões, a saber em que empreendimentos ela entra, em que empreendimentos ela não entra, né? O como ela posiciona, o como ela não posiciona. Enfim, hoje, a função que a gente se encaixa dentro dos nossos parceiros é uma função de tomada de decisão. Então, cada vez mais cedo hoje, Felipe, na UER, a gente entra na conceituação dos produtos imobiliários. Levando o ingrediente marketing como ponto de partida, como ponto zero da concepção de projetos. Por quê? É uma tradição no nosso mercado, a gente vê projetos que são concebidos através dos bons estudos de mercado que os nossos parceiros fazem, de bons projetos, e o marketing vir apenas no final para colar um rótulo e um conceito depois que tudo isso está sendo feito. Gera-se uma semelhança muito grande nos produtos imobiliários. Você vê que as frases são sempre as mesmas, né? Venha ser feliz aqui, venha ser feliz pé na areia, enfim. Existe uma desvalorização do trabalho de concepção quando você torna o marketing igual no final. O que a gente tem feito hoje? A gente tem levado o ingrediente de marketing para o começo da concepção do projeto, para que os projetos já nasçam com a promessa e com a entrega alinhadas. Então, eu levo aquilo que o público quer a nível de tendência, de leitura comportamental, do que um mercado especificamente quer. As experiências que eu preciso entregar, aí a gente tem a contratação dos arquitetos e a definição dos projetos para depois a gente construir a promessa e o storytelling com base em tudo isso que foi criado desde o começo. Dessa forma, eu tenho um fio condutor. Do começo do projeto até o final. Conceituação e storytelling. Quando esses dois andam juntos, a gente tem um produto com muito mais liquidez de mercado. Eu costumo dizer, Felipe, que o nosso papel é vender lugares especiais. Eu não entro em nenhum projeto que eu não compro a ideia. Isso é uma característica que a gente tem. Então, assim, para o projeto ficar bom, a gente tem que fazer isso nascer bom desde o começo. Normalmente, essa é a fase que a gente entra. Cara, eu sempre me pego aí com essas publicidades que a gente vê do mercado imobiliário, sendo tudo igual, realmente, como você falou. Mas a minha dúvida também, indo para o outro lado, é que as pessoas têm determinados anseios. Então, realmente, as pessoas querem ter segurança, querem morar num lugar bacana para a sua família, etc. E acaba se repetindo indefinidamente isso. Os mesmos argumentos, as mesmas frases, etc. Como é que você foge dessa armadilha? Porque tudo bem, a gente quer fazer algo diferente, mas se você pegar os três, quatro, cinco principais fatores de compra do imóvel, ele não vai mudar muito em nenhum lugar do mundo, ou do Brasil. Como é que você lida com isso para achar narrativas e posicionamentos diferentes que fujam do lugar padrão e, ainda assim, consigam ser efetivos em atingir o que a pessoa realmente quer? É uma ótima pergunta, Felipe, mas o que acontece é o seguinte, a gente tem alguns drivers de compra hoje. Então, o mercado como um todo tem objetivos muito parecidos. Todo mundo quer comprar aquilo que consegue se enxergar vivendo um sonho. Isso seja do mais pobre ao mais rico. Esse é um fator comum. Mas o que acontece quando a gente tem outros drivers são as tensões que a gente tem que aliviar quando a gente cria um storytelling. Por exemplo, imagina que você cria um resort, a gente não trabalha apenas com produtos de venda, a gente trabalha com outro tipo de produtos. Mas imagina que você cria um resort em que ele é muito deslocado ou que ele é o fim da linha. Esse fim da linha pode ser algo negativo quando a gente for analisar pela logística de acesso. Mas pode ser muito positivo quando eu analisar isso pelo ponto de vista do que eu vou viver lá a nível de sossego, de isolamento, de tranquilidade, e daquilo que eu busco numa experiência realmente autêntica e excepcional naquele destino. Então, eu tenho que pegar esses pontos de tensão e driblar a essa distância que, em tese, poderia ser algo negativo como algo positivo. Então, eu estar frequentando esse lugar que é um refúgio é diferente de eu contar que eu estou frequentando ou comprando um lugar que é um destino muito distante. Isso vale para o mercado imobiliário de maneira geral. Eu tenho algumas tensões que eu alivio e identifico em cada um dos mercados. Por exemplo, em Brasília, se a gente falar sobre distância, é algo que as pessoas pouco se importam. Mas se eu falar em tempo de deslocamento, é algo muito importante. Então, como que eu componho esse storytelling para fazer o lançamento de um produto é onde a gente enxerga os diferenciais. Assim vale para fatores culturais de diversas cidades do Brasil. Então, apesar do sonho em comum ser o mesmo, mas os desejos são diferentes em cada um dos mercados. Se eu vou para as nossas cidades, que são as chamadas novas fronteiras, onde as pessoas normalmente fazem imigração e vão sozinhas ou vão com as famílias, o desejo de criação de comunidade é muito forte. Então, eu posso explorar isso quando eu tenho um produto imobiliário nessas cidades para mostrar que esse é o produto onde você vai ter um grupo social, onde você vai ser parte de uma comunidade maior. E assim eu alivio as tensões do meu público. Por isso, Felipe, o que é muito importante no trabalho de branding e no trabalho de agnóstico que a gente faz? Os institutos de pesquisa, que são os nossos parceiros já bastante reconhecidos aí, eles identificam se existe ou não existe público e quais são os principais desejos do público para um determinado produto imobiliário. O nosso papel, Felipe, é pegar nas entrelinhas, lá junto com o trade de venda de cada uma das cidades, os fatores culturais que cada uma das cidades tem e que a gente pode utilizar como gatilho para vender ou performar um produto. Um exemplo é o seguinte, eu moro há dois anos em São Paulo, mas sou natural de Joinville. E recentemente, a gente começou um trabalho bacana de um bairro planejado em Joinville, em que eu fui fazer o diagnóstico de mercado. Qual era a consciência que eu tinha? Apesar de eu ser da cidade, eu nunca tinha identificado quais eram os players de venda da cidade, porque eu nunca trabalhei lá. Quando a gente foi falar com o trade de venda sobre a ideia de um bairro planejado em uma área urbana que já era consolidada, o que as imobiliárias e as incorporadoras parceiras falaram para a gente? Mas espera aí, como que vocês vão lançar um bairro planejado dentro de um bairro já muito consolidado que é o sonho de consumo do Joinville? Então, a gente entender, inclusive, a questão do naming, da definição do produto, dentro de uma cidade que já valoriza um bairro especificamente como sonho de consumo, é algo que, em determinados outros mercados, pode ser que eu não encontre essa objeção. Mas, em Joinville especificamente, a gente encontrou. Então, essa leitura, muito das entrelinhas, do perfil do público, de quais são as tensões que a gente tem que aliviar, é o que faz a diferença na hora da gente construir um storytelling e fazer com que produtos se diferenciem no mercado. Cara, me diz uma coisa sobre desejos e necessidades. você trabalha de maneira estruturada elas de alguma maneira, não? A gente tem uma abordagem que ela é bastante sistemática, tá, Felipe? Então, eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele é 90% estratégico, 10% criativo. Então, sempre que eu vou para um desafio novo, seja ele um desafio institucional ou um desafio de lançamento de produto, eu vou adotar uma abordagem em que eu analiso, se for o caso de um produto imobiliário, qual é o meu contexto local, qual é o meu contexto de público, certo? Quais são os meus benchmarks concorrentes e competidores de um determinado mercado, certo? E quais são as características do projeto que eu estou lançando. Com base nessas quatro eixos, projeto, público, mercado e concorrentes e benchmarks, eu construo o meu direcionamento. Então, a gente tem um processo bastante estruturado, bastante sistemático e estratégico, em que a gente consegue identificar através desses quatro players quais são os caminhos que a gente tem que seguir na construção da estratégia de marca para o lançamento de um produto imobiliário. Cara, e o que é posicionamento de marca? Uma pessoa que não está nos ouvindo, que está nos ouvindo não é formada em marketing, nada assim. Bom, maravilha, acho que é uma ótima pergunta. Posicionamento, Felipe, são aqueles atributos que fazem com que a gente se diferencie dos nossos concorrentes e nos torne únicos no mercado. Quando eu tenho um posicionamento marcante, eu consigo ser reconhecido por uma qualidade de produto ou por uma qualidade de serviço única que só a nossa empresa consegue responder. Então, por exemplo, a palavra qualidade ela é clichê, ela é praticamente uma premissa daquilo que a gente tem que entregar no mercado imobiliário, certo? Então, a qualidade é uma premissa. Quais são os atributos de posicionamento que eu consigo fazer o meu produto ou a minha empresa se diferenciarem no mercado imobiliário como um todo? Então, por exemplo, se eu lanço um produto que tem uma marina junto, que tem uma determinada ancoragem junto, um bay club junto, esses são os atributos de posicionamento que eu consigo destacar para que faça o meu produto ter uma valorização maior no mercado. não é a mesma coisa que diferenciais? Os diferenciais fazem parte do posicionamento, mas no posicionamento eu consigo construir tanto uma frase ou uma definição que fazem com que o nosso público nos enxergue de maneira especial, que seja bastante claro. Eu acho que uma coisa que é importante do Branding é ele ser claro. Ele tem que ser uma mensagem passada clara para o público e inclusive para os gestores. A gente entender qual é o nosso posicionamento único no mercado faz com que a gente consiga tomar as decisões certas. Perfeito. E, cara, Storytelling, né? Como é essa história do Storytelling, amigo? Na hora que você vai construir um Branding para um empreendimento? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, Felipe, porque muitas vezes a gente também para para se perguntar se é possível construir um Storytelling ou não. O que é o Storytelling? O Storytelling é a história que o produto tem que contar ou que a empresa tem que contar para que ela consiga se diferenciar e se posicionar como a gente tinha falado antes ali e principalmente vender e vender bem, né? Isso não é algo romântico nem algo aspiracional. É algo que impacta muito na venda. O Storytelling é a história que um produto tem e que a gente tem que contar para o nosso público para criar o sonho nele, para fazer com que ele se apaixone e venha a consumir o nosso produto e o nosso desejo. Então, é realmente a história. E aí, se você me perguntar assim, Gabriel, o que faz um produto ter Storytelling ou não ter Storytelling? é o potencial que o projeto oportuniza para esse determinado para esse determinado Storytelling ou comunicação. O que acontece? Se eu tenho projetos, Felipe, que não tem diferenciação de mercado, eu não tenho Storytelling, eu não tenho história para contar. Então, essa normalmente é a régua que a gente utiliza. Ah, essa incorporação, esse condomínio, esse hotel tem história para contar? Se ele tem história para contar na marca, na comunicação, nos eixos de comunicação, a gente topa entrar. Se ele é um produto muito convencional em que ele não tem história para contar, talvez seja um trabalho que com uma agência de publicidade você já resolva, coloca um nome, cria uma campanha, fala de vista, fala de metro quadrado e consegue vender. E vende muito bem. Mas o grande desafio é a gente conseguir vender produtos e lugares especiais. Quando eu tenho produtos e lugares especiais e eu consigo criar uma história, é aí onde a gente entra. Cara, e qual é o papel e a função da importância do storytelling, da contação de história para o ser humano? Você imagina, Felipe, que você contrata para o ciclo de desenvolvimento de um produto, uma boa pesquisa de mercado, você contrata os melhores arquitetos para fazerem o teu projeto, você faz boas ancoragens no projeto, puxa bons parceiros, sejam eles comerciais, sejam eles de lazer, de entretenimento, você cria um projeto que é extremamente qualificado e você coloca isso para o público sem que o público entenda todos esses atributos que você projetou e gastou muitas vezes milhões para desenvolver, inclusive das fases de licenciamento que você teve que vencer. Então, você imagina que você pegou uma área de certa fragilidade ambiental, que você venceu os NIMBs, que você comenta bastante, que você conseguiu aprovar um projeto bastante sofisticado com bastante atributos de urbanismo, de arquitetura e ancoragens especiais que você conseguiu vencer e o teu público não entende nada do que você está prometendo de especial e você está precisando cobrar um ticket um pouco acima para fazer tudo isso ter o retorno e o teu público não conseguiu entender. Então, é embutido no storytelling que a gente consegue contar a história de diferencial desse projeto. É uma história, é uma história sobre um projeto que o público vai conseguir entender aquilo que você projetou, que vai te trazer mais liquidez e vai te trazer velocidade de venda. Existem técnicas, metodologias para o storytelling, Gabriel? Cada consultoria, Felipe, ela utiliza as suas técnicas para a construção de storytelling. Nós acabamos adotando uma abordagem que a gente vê que se aplica ao mercado imobiliário, mas existem diversas. Se você pega as maiores consultorias de branding do mundo, que são as empresas que fazem marcas para as principais empresas do mundo que a gente consome, todas elas têm a sua abordagem para a construção de storytelling. Eu costumo dizer uma coisa, Felipe, vender um carro premium é muito diferente de você vender uma Porsche. Para você vender uma Porsche, existe uma série de atributos intangíveis na venda, na criação e na construção de desejo de uma Porsche e talvez as outras marcas premium e até mesmo que tenham um apelo um pouco mais esportivo não consigam fazer. Eu gosto de trazer o automobilístico, Felipe, porque isso faz um paralelo interessante para aquilo que a gente tem feito hoje no mercado imobiliário. Até pouco tempo atrás, Felipe, a gente investir em qualidade de obra era o suficiente para a gente ter uma boa reputação no mercado. Isso era o suficiente. Só que hoje não. Hoje a gente vai para a Europa, vai nas viagens técnicas, faz charrete, constrói projetos muito mais elaborados, traz assinaturas de co-brain, que a gente chama, eventualmente você trazer um fazano para o teu projeto. Tudo isso é valor agregado para o teu projeto imobiliário, que não é mais só tijolo e argamassa. Você tem um conjunto de valores e paixões que você traz para o teu projeto. Por que eu acho interessante você comparar com o mercado automobilístico? Você imagina, Felipe, que a Hyundai, por exemplo, pegou apenas o estudo de mercado e bons designers para fazer um SUV que é o mais vendido do mercado e lançou apenas pelo desenho? Ou você imagina que desde o começo você teve o time de marketing, o time de tendências, o time de orçamento, o time de engenharia, o time de design concebendo esse produto junto para ele ser o líder de mercado? É isso que a gente tem feito hoje no mercado imobiliário. Eu sou arquiteto de formação. Eu entendo o processo de criação de um produto, mas eu também compreendo que a gente não pode apenas deixar na mão da arquitetura a concepção de um bom produto imobiliário. E por que isso? É porque os arquitetos são incapazes de fazer? Não. É porque em qualquer indústria sofisticada no mundo hoje, você tem um conceito muito simples, já bastante batido, que se chama multidisciplinaridade. Se você colocar todas as disciplinas envolvidas em uma indústria desde o começo da concepção de um produto, você vai ter um produto muito melhor. Certo? E é isso que a gente tenta fazer dentro do mercado imobiliário hoje. Fazer produtos mais ricos em que o nosso público entenda melhor o valor daquilo que você está projetando através dessa mistura de disciplinas desde o começo do projeto. Você imagina o que seria o público conseguir compreender o que é uma pedra branca, Felipe, hoje, sem que a pedra branca tivesse sido consolidada? para não chegar... Você está falando, enquanto você está falando, estou fazendo uma viagem aqui na minha cabeça. Me lembrando de quando eu lancei um empreendimento meu grande, de grande porte, muito complexo, muito, né? Muito complexo. Tipo assim, a pedra branca, em termos de complexidade, para você passar de mensagens e posicionamento para o cliente. E o cara foi desde o início. Marketing, paisagista, agência, engenharia, ou seja, era muita gente, era uma equipe multidisciplinar imensa, a gente ali trabalhando para isso, né? Mas, assim, a minha impressão é que isso funciona melhor quando existe uma complexidade do produto, né? Você vai fazer um prédio onde, pô, não tem muito diferencial, ele tem a fachada, alguma coisa assim. Como é que funciona isso? Você consegue dar esse verniz para empreendimentos de pradebeira? Não consigo. eu não consigo fazer e eu nem entro, Felipe. Quando é para dar verniz, eu não entro, realmente. É uma seleção que a gente faz para não pegar projetos convencionais, né? Eu acredito que tem esforços de marketing muito mais baratos do que o nosso trabalho que vão conseguir resolver esses desafios de produtos que realmente precisam de um verniz. Outros nem precisam de verniz, porque tem alguns produtos em que a compra é tão racional ou o produto já é tão azeitadinho para aquela demanda de mercado que basta um nome, um outdoor e um bom tapum e ele vai vender. Você nem precisa trabalhar um marketing muito sofisticado, digamos assim, né? Mas... É a impressão minha quando há uma insegurança do incorporador em relação às vendas do produto, o seu papel ele é mais necessário e quando o incorporador está muito seguro que vai vender tudo ele talvez não se esforce tanto para não só na questão do brand mas em outros aspectos. Ah, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que essa sensação de segurança muitas vezes é o que faz o nosso cliente trabalhar a estratégia de marca ou não. Mas aí que vem, Felipe, a gente tem hoje muitas empresas que têm longa experiência no mercado imobiliário mas estão sendo marinheiros de primeira viagem em novas tipologias de empreendimento. Você consegue entender o que eu estou falando? Posso. Longa data em loteamentos convencionais muito bem feitos por sinal mas estão dando o primeiro passo em fazer o termo da moda que é o bairro planejado empreendimentos de uso misto enfim e aí para essa concepção de produtos um pouco mais sofisticados que vem inclusive agregar a cidade é onde a gente entra com muito mais força e pertinência então faz todo o sentido da tua pergunta. Cara, quando a gente está falando de alto padrão como é que você quais são as estratégias que são usadas de maneira geral para gerar status gerar escassez o desejo para o parque do cliente fazer parte daquele empreendimento? Olha, eu até gostaria Felipe que tivesse uma regra única uma regra de ouro para que a gente pudesse utilizar isso mas ele varia bastante de acordo com o tipo do projeto então, por exemplo projetos de primeira segunda ou até terceira residência hoje em dia esse conceito está um pouco misturado mas para eu abordar um projeto de primeira e segunda residência isso já muda muito porque eu tenho projetos por exemplo de segunda residência que estão muito mais distantes de onde meu público está eu tenho projetos hoje principalmente no nordeste em que o meu público alvo está espalhado pelo Brasil inteiro então as técnicas de captação desse produto de geração de lead são muito diferentes do poder lançar por exemplo um produto de alto padrão no Alphaville em Tamboré então a gente tem que analisar muito aonde esse público está o que ele quer e o que ele já tem para que a gente consiga construir o desejo em cima disso porque o produto imobiliário ele é muito aspiracional muito aspiracional então para eu poder construir esse desejo eu tenho que entender o que o meu público não tem ainda e aí conseguir explorar esse vazio nele para a construção de desejo e criar desejo ele necessariamente passa por campanhas de marketing de grande porte de muita pancada não? não não necessariamente tudo depende é como eu tinha falado antes tudo depende daquilo que o nosso público já tem por exemplo se você vai trabalhar um produto para um público muito abonado Felipe né você quer deixar alguém que é muito abonado curioso com o que você fez eu vou dar um exemplo bem bem semplório aqui tá faça uma festa para poucos e não convide alguns de propósito você ter esse sentimento de exclusão muitas vezes é o que vai fazer você gerar um interesse em uma determinada parcela específica da sociedade que você quer impactar você trabalhar com eventos você trabalhar com comunicação você trabalhar com co-brain ou seja você trazer outras marcas para comporem o desejo junto com o produto imobiliário que você está lançando são algumas das ferramentas que você consegue utilizar hoje de maneira bastante eficiente para atrair a atenção do teu público e vender o desejo assim como Felipe eu também tenho alguns problemas de concorrências e competidores eu costumo falar que se você for trabalhar um bom produto em uma região que tem facilidade logística muito grande em um público que é ansioso por gastar dinheiro porque a gente tem algumas regiões do Brasil que são tão abonadas que o nosso público está extremamente ansioso por fazer uma próxima aquisição muito boa você tem competindo junto com o teu produto imobiliário eventualmente um carro esportivo um barco maior muitas vezes até uma viagem compete com a gente então assim é você pegar o teu cliente com a imunidade baixa de certa forma e criar aquele desejo mais rápido nele quando eu estou falando de um público mais exclusivo mais sofisticado se eu estou trabalhando num público mais standard que está buscando construir vida construir história construir família eu identificar se o que ele quer é vista se ele quer pé na grama se ele quer espaço se ele quer conforto se ele quer mobilidade e muitas vezes isso não anda junto é onde eu consigo entender a dor dele e oferecer o produto mais especial mas não existe uma regra por isso que é importante entender caso a caso e mercado a mercado perfeito você falou aí rapidamente sobre o co-branding se o co-branding o collab eles vieram para ficar ou foram ou são uma moda existem momentos em que ele não é não é uma boa ideia existe eu vou começar de trás para frente eu acho que existem momentos Felipe em que eles são mal calculados a gente fazer uma ação de collab ou co-branding com certa pressa a gente pode não identificar alguns pontos de conflito entre marcas e entre experiências que a gente quer oferecer agora se eles vieram para ficar ou não eu acredito que isso tem a ver com o momento de sociedade em que a gente vive a gente vive Felipe uma série de pressões hoje na sociedade por transformações e quem é que tem sido o porta-voz dessas transformações as marcas talvez um tempo atrás a gente não tenha vivido muito essas pressões elas eram saciadas por grandes corporações ou até por ações governamentais mas a gente tem hoje os nossos ciclos de inovação e de pressões sociais muito mais rápidos então hoje eu tenho pressão ESG pressão ambiental pressão urbana pressão arquitetônica pressão por mobilidade urbana mais qualificada pressão por status então existem diversas pressões hoje que incidem na sociedade quem tem conseguido saciar e corresponder muito mais rápido são as marcas as marcas que tem feito esses papéis de entregar para o público essas pressões à medida que eu tenho marcas conversando sobre valores incomuns eu consigo juntá-las ok e aí é onde a gente consegue ter as ações de collab se em algum momento no futuro a gente conseguir ter uma diminuição da pressão das marcas quem sabe a gente não tenha mais essa importância mas você quer ver um exemplo bastante simbólico se eu for lançar um empreendimento com marina hoje eu fazer um collab na minha loja conceito no meu showroom no meu evento enfim ou na minha comunicação permanente junto com uma com uma marca de barcos ou de lancha com estaleiro enfim pode ser que eu colhe muito sucesso através disso porque eu posso fazer o meu cliente vivenciar uma amostra grátis lá no local dando uma volta de lancha fazendo um passeio de barco vivenciando a região como um todo por uma outra ótica que até então ele não tinha vivenciado então esse aqui é apenas um dos exemplos eu posso ter um empreendimento de interior onde a experiência vai ser churrasco comida caseira enfim e eu trabalhar collab nessa linha então tudo depende de caso a caso perfeito qual é a relação entre branding e relacionamento com os clientes é uma manutenção do valor percebido que você tem pelos seus clientes existe uma lenda que está se desmistificando hoje no mercado Felipe é de que a gente vende imóvel uma vez só na vida do nosso cliente sabe de que imóvel é uma coisa que se compra uma vez só e não é bem assim hoje a pandemia inclusive mostrou que se o nosso público seja ele do menos ao mais abonado ele tiver vontade de mudar de casa ele muda ele vende não interessa o número de parcelas que ele tem no carnê ele vende ele passa para outro produto e assim por diante existe uma coisa chamada índice de recorrência o mercado imobiliário era muito preocupado muito pouco preocupado Felipe com a recorrência mas hoje não hoje eu troco de imóvel pela fase de vida que eu estou pela fase de crescimento da minha família pelo meu momento social pela minha ascensão por diversos fatores que me pressionam a trocar de imóvel então eu poder manter uma relação de médio e longo prazo com o meu cliente incide no índice de recorrência que ele vai ser nosso cliente novamente ou não e também incide no impacto que a gente gera no público da cidade nos meus familiares nos meus amigos como eu vou recomendar a sua marca para todos os seus possíveis clientes então você trabalhar marca é super importante e queria falar agora sobre na sua trajetória tanto na parte prática quanto na teórica que você estuda quais são os erros clássicos de construção de uma marca o primeiro deles é a gente achar que marca é apenas uma questão de logo a marca é um conjunto de estratégias que se expressa através da sua identidade visual e verbal mas muita gente nem utiliza a identidade verbal a identidade verbal é a maneira a forma de definição da personalidade da sua marca que vai definir como que ela tem que se expressar em diversas situações seja ela de maneira a impactar a sua marca institucional ou também a impactar na sua linha ou linhagem de produtos tá eu acho que o primeiro o primeiro erro Felipe é a gente entender que marca é apenas uma questão de renovação de logo não tem nada a ver com logo tem tudo a ver com a postura e com a expressão e o espaço que você ocupa na mente do seu público ocupar espaço na mente do público é muito mais do que logo se logo fosse importante a coca-cola se logo fosse tudo a coca-cola não ocuparia espaço na nossa mente porque ela tem um trabalho de construção de identidade visual e de certa forma é simplório não no sentido de sofisticação mas ele é simplório e ele se renova muito pouco quantas vezes você vê a coca-cola mudando a sua marca então é aquilo que a gente é capaz de ocupar na mente do nosso público isso é um conjunto de estratégias que a gente tem que definir certo agora como que isso impacta no nosso mercado especificamente tem a ver com o plano de expansão com o crescimento para novos segmentos que eventualmente a gente não atendia até então com a gente ser procurado de maneira prioritária ou secundária na negociação de áreas e aí por diante mas o primeiro erro eu acho que é acredito que é reduzir marca a lobo cara a gente já conversou muito sobre marca sobre uma opinião meio polêmica que eu tenho de um lado eu acho que quando você acerta o nome da sua marca que ela tem fit com o seu produto com a sua empresa é do cacete assim que tem alguns nomes que você diz porra cacete já passa até a mensagem está alinhada o storytelling fica perfeito você acerta sonora fluido e aí quando você acerta no logotipe então nem se fala a marca já boa o nome mas por outro lado a gente está cansado de ver até porque são quantos bilhões de empresas que existem no mundo então é limitado a quantidade de nomes legais etc quantas pessoas existem fazendo marketing no planeta Terra no Brasil então chega um momento também que pode você não achar que ela marca aquele nome ideal e aí a gente vê casos como a gente sempre fala e você aí daquele exemplo que eu menciono que o nome do meu do meu celular é Maçã então é a marca mais famosa do mundo eu acho hoje a mais valiosa se chama Maçã e como falo lá dos Beatles que é uma corruptela de 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 Zoros então até que ponto você consegue realmente construir uma marca só gastando muita grana nela Coca-Cola esse nome fraco se eu fosse lançar hoje um refrigerante chamado Coca-Cola acho que nenhuma empresa ia dar ok porque é esquisito ele Então, diz aí para mim como é que você lida com isso na sua cabeça e o que a teoria diz a respeito. Bom, eu gosto bastante, Felipe, de trazer o caso recente do Airbnb. A gente teve uma mudança de resultados líquidos do Airbnb desde que eles começaram a investir mais em estratégia de marca do que em marketing tático. O que é você investir em estratégia de marca? É você entender o que a sua marca tem que falar, onde ela tem que falar e quando ela tem que falar. Então, realmente é um conjunto de decisões. Branding é um conjunto de decisões. E não houve no Airbnb uma mudança de logo. Houve uma mudança de estratégia. Investir em branding versus investir em marketing mais tático, mais pesado. O que acontece? A gente tem uma... Você já pegou no meu pé algumas vezes falando que isso é um trabalho de construção e eu concordo totalmente com você que é um trabalho de construção. Mas para eu entender, Felipe, para onde que essa construção tem que ir é onde o trabalho de branding tem que existir. Porque não existe, Felipe, como eu construir algo bom sem que eu tenha diretrizes estratégicas para construir algo bom. E aí eu vou trazer mais uma vez o paralelo a eu fazer um loteamento. Se a gente pegar, Felipe, hoje nós formos visitar uma área e essa área ter todo o potencial para a gente fazer um bom produto imobiliário, e eu pegar apenas um empreiteiro que tem todo o conhecimento sobre como fazer uma obra de qualidade, mas não tem o conhecimento sobre como planejar uma obra de qualidade, entregar na mão dele e falar, faça aqui um loteamento de 200 lotes, porque eu tenho certeza que vai sair uma obra muito boa. Eu tenho certeza de que ele vai entregar para a gente a melhor obra possível. mas talvez ela seja uma obra que não tenha relação com a demanda de mercado, que não tenha uma relação com aquilo que o nosso público quer e talvez isso vai empatar na venda. Então essa mudança do Airbnb, de sair do tático e ir para o estratégico, é exatamente o que é um trabalho de branding. Existem trabalhos em que a gente participa, Felipe, em que nem se altera logo, ou quando se altera, se altera muito pouco. Um trabalho de branding é um trabalho sobre estratégia, sobre aquilo que a gente precisa fazer e principalmente não fazer. É entender como a nossa marca vai estar posicionada, como eu tinha falado antes. E aí, muitas vezes no posicionamento, na identificação dos valores que a gente quer entregar e ser reconhecidos, é onde eu tenho a necessidade de fazer uma mudança no meu nome e na minha identidade. Mas é esse paralelo a eu entregar uma obra para um empreiteiro fazer um loteamento e a gente planejar um loteamento antes, é a diferença entre o marketing convencional e o marketing de estratégia, entre o tático e o estratégico. Branding é estratégia, é você saber conceber o produto certo para lançar no mercado da forma certa e ter bons parceiros que executem. Então o branding é sobre isso, inclusive sobre escolha de parceiros. Perfeito. E falando disso, do rebranding, cara, sempre chama a minha atenção quando eu vejo aquelas comparações na internet de como era a marca, quanto o cara gastou, não sei quantos milhões, para refazer a marca que ficou um pouquinho diferente do que era, talvez até pior. E em momento realmente necessário, vamos dar um exemplo aqui, a marca da Aditi, é necessário gastar dinheiro para fazer uma nova marca? Quando é que a empresa precisa realmente definir que precisa de um rebranding? Só quando a marca é feia ou ultrapassada claramente, porque foi feito por um designer dez anos atrás, quando a empresa estava crescendo aqui, realmente não está legal, ou não, tem outro motivo? Eu acho que tem muito pouco a ver com a questão do visual, ela pode até ter relação, né, Felipe, quando o caso fica muito notório, quando realmente fica algo muito antiquado, que não está mais nem condizente com as tendências que estão mais vigentes. Mas eu, pelo menos, não me lembro de ter participado de projetos com essa característica, eu me lembro de ter participado em projetos onde a empresa não estava sendo reconhecida pelo que ela estava entregando, então, assim, muitas vezes a entrega melhorou bastante, e a promessa dela a nível de comunicação estava completamente desatualizada, então, o valor que ela entregava estava muito acima do valor que ela gerava de percepção. Hoje mesmo, a gente teve uma conversa junto com um colega nosso, da Adit, em que eu tinha passado um feedback para ele que não teve nada a ver com o branding, a gente estava falando sobre o projeto, em que eu falei assim, ó, amigo, eu estive numa reunião semana passada em que me falaram que a tua empresa, ela atendia apenas desafios mais populares, em que você era uma empresa varejista. E aí ele falou, não, realmente, eu estou com esse problema, de comunicação, porque a forma como a nossa marca se expressa, tanto na identidade dela, como em toda a postura que ela tem nos meios de comunicação dela, principalmente o digital, né, hoje, nas redes sociais, está muito voltada para essa linha um pouco mais, um pouco mais, digamos assim, varejista, de certa forma, do que ela tem hoje, do que ela evoluiu. Então, normalmente, Felipe, a gente é chamado, e as grandes consultorias são chamadas quando existe uma diferença de percepção de valor entre aquilo que você já faz para aquilo que você é percebido. Normalmente, são esses os casos, e são pouquíssimos os casos onde o refinamento é apenas visual. Se o refinamento for apenas visual, eu, normalmente, recomendo parceiros nossos, que são estúdios de design, que podem solucionar o seu problema. Eu acredito que não somos nós que vamos solucionar problemas técnicos de identidade visual. Eu acho que a gente pode solucionar problemas estratégicos que resultem na sua comunicação. Mas se é um problema apenas de comunicação, eu acho que tem empresas que resolvem até muito mais barato aí do que a gente poderia entregar, e eu não consigo matar uma mosca com um tiro de canhão, né? Show de bola, Gabriel. Bom demais, cara. Papo excelente. Fiquei aqui relembrando da minha época de faculdade esse papo gostoso aqui sobre marketing, sobre branding. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Muito sucesso para você. E eu passo a bola para você, porque, infelizmente, a gente chegou aqui no nosso finalzinho. E para você fechar aí com qualquer consideração que você queira fazer. Bom, Felipe, primeiro eu quero te agradecer pessoalmente aqui nessa oportunidade, porque eu tive a sorte de entrar na Adit muito bem acompanhado. Acho que um dos primeiros amigos que eu fiz na Adit foi você, foi Caio, foi Paulo. E tudo isso, eu demorei a tangibilizar o como a gente anda muito bem acompanhado. Então, acho que a gente... Existem controvérsias, viu? Vamos dizer que você está mal acompanhado. É. Mas a gente se baliza aí por referências que são muito legais e tem ajudado a gente a entender como o nosso trabalho pode evoluir. Em muitos trabalhos a gente caminha junto, né, Felipe? Estamos juntos aí em alguns desafios. Mas, assim, acho que para fechar é a gente conseguir entender uma coisa, Felipe. Vocês fizeram uma viagem técnica agora em que vocês viram empreendimentos em cidades muito humanas. Essa é a palavra. Humanas. Cidades que são gostosas, que são amigáveis. O que a gente quer aqui no Brasil hoje? Todo mundo quer. A gente quer um pouco mais de sossego, de tranquilidade, de aconchego urbano. E é isso que a gente tem conseguido fazer através do branding. Quando você coloca a estratégia de marca, que é puramente percepção humana, no começo da concepção de projetos ou no lançamento de projetos em que você consegue contar uma história para o público, que ele entenda que o que vocês estão projetando é justamente aquilo que ele quer no seu âmago mais interno, de ver uma vida mais tranquila, mais suave, mais agradável. Em cidades que sejam menos antipáticas, esse é o nosso trabalho. Ajudar tanto a desenvolver produtos melhores e mais humanos, quanto a contar histórias mais humanas. Para quê? Para a gente vender melhor e vender mais rápido. Por isso, Felipe, eu falo o seguinte, o nosso propósito é vender lugares especiais. Se o projeto for especial, bora, a gente está dentro, vamos fazer acontecer. Eu acho que esse aí é o nosso propósito, levando um pouco de outras disciplinas para o mercado imobiliário. Esse é o papel aí. Show de bola, Gabriel. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado aí. Sucesso. Fechou. Muito obrigado, um abraço. Até mais, Felipe. Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.adit.com.br www.matz.com.br www.matx.com.br A CIDADE NO BRASIL